Hum! Autores! O hábito da bola rola aqui no gramado da Arena Repetidora nesse segundo tempo para PS5. Falência que joga de amarelo 3. Semifinal da Copa. Inimigos da Bola na tela da TV Sem Futuro. Fica ali na frente. Toma ele de bicuda pra frente ali com o João Ceboso. Olho de vidro. Ganha ali a bola. Vai sair no lateral bar. O time do Falência vai pra cima do PS5. O Dandam chamando o hábito de cu. Não pode. Tem que chamar pelo nome. Mirão. Baixo cruzado. Tira a neblina. Amilton puxou. Chegou. Pode bater no gol. Chegou. Olho da Bavi. Toma ele de jute por trás. Tudo isso tá valendo. João Ceboso. Gotenks na fusão errada. Bota toda a sua velocidade. Passou. Ganhou. Toga pra trás ali. Quem não sabe o olho de vidro é pai do Gotenks. Zé 50 de biscoito. Pode bater no gol. Abriu aqui. Doutorado com o Daniel Sam. Toma ele de carrinho só na perna. Bata. Tira o Matheus aqui. Jogando muita bola fera, Matheus. Rebola aqui para o time do PSI. Sem pressa alguma vencendo o jogo de 5 a 3. Lady Aldoate. A culpa não ao vivo. Potinho de mel. Aníbal de baixa qualidade com preço abusivo é com o Bil. Chegando aqui o fim de ano. O Bil sempre abre grandes promoções lá na sua Black Fraude. É só falar com o Bil. Bil. Bil, a vez que tem cavalo manco lá pra vender, tá no preço. É só falar com a fera, Bil. O maior empresário na área de animais. Ele que compra e vende animais. Olho da Barbie. Passa ali pelo olho de vidro. Joga fácil. Joga pra trás. Dandão. Pode pintar o sexto. Gol. Bateu. Bateu a bola esporte no poste. Juninho. Ali o Verminoso comprou dois cachorros do Bil. Ali tá contente com os cachorros. Hum. Boa esporte ali no Hamilton. Neblina. Neblina. Bate pra frente. Bate errado. Juninho. Chega duro ali, Neblina. Bota pra lateral. Lateral ali para o time do... Para o time do Falência. Alusão para a torcida. Que parece sinal viva aqui. Nas redes e futuros. Juninho jogando seguido. Pão Gonzalez sai ali. Afasta o perigo. Mohamed Awari. Pai da lenda, Gonzalez. Deu a seresteira. Bota a bala. Deu a bola. A bola vai correndo muito. Não sai ali. Segundo o hábito com... João Ceboso. Toma ele de bicura pra frente. Alusão para o deputado Caveirinha. Homem forte do futebol da nossa região. É o deputado Caveirinha. José Fernandes. Fernandes acompanhando ao vivo. É de volta. O Manamã não perde mais o gol. A bola fica ali no pé dos anos. E com medo de biscoito. Juninho. Pisou nela. Toma ele de cotovela ali. Nas costas do hábito. Deixa o jogo seguir tudo. Isso que você vê tá valendo. Deu a chegada do Urupo. O trezeiro do hábito com... Em cima do lance. Marca a falta. Falta ali para o time do Falência. Que segue perdendo. Não era o Naldo Araújo. O nome do cu é cu. Mirão. Arrupeu os cabelos ali igual um gato novo. Jogando o segundo. Pá forte demais. A bola vai saindo ali. Glauber Freita ali. Silva. Galera. Tá chegando a grande final. Da Copa Inimigos da Bola. Tira aqui o goleirão iguana. Daniel Sam. Pressão total do time do PSI. Chega Mirão. Defende ali. Sobe Júnior. Sobe errado. Gonzalez. O Zé está jogando com o olho da Barbie. Sempre domina ali com a perna canhota. Joga do outro lado aqui com o Zé Zic. Comendo de biscoito. Zé Neto. O canal vivo. Júnior Soares. Sobe Daniel Sam. Pressão total do time do PSI. O time da Lenda. Gonzalez. A bola vai saindo em lateral para o time do Fallen. Esse segundo. O Apto Kuk. A pita ali o Kuk. Júnior Soares. Acabando ao vivo. Wellington Arcanjo. Chega Neblina. Toma Lidbi. Coisa para fora. A bola vai saindo em lateral. Outro lateral para o time do PSI. Aqui ele, galera. A Fera Gotenks na fusão errada. Já deixou dois gols. Ele tem duas irmãs gêmeas ali. A Fera Gotenks fez um gol para cada um. Erivando Rodrigues também ocupando ao vivo. Avisou para a galera de Lages em Santa Caterina. Sai que é suco, galera. Foi do que? Tá andando. Iguana. Toma Lidbi. Coisa para frente. Passou Juninho. Vem golaço. Bateu, bateu para fora. A Fera deu. Tá tomando um oleto dele. Rível da Fera Juninho. Gonzales. Joga totalmente errado. Joga aqui na... Gotenks na fusão errada. Se estica todo ali. A bola vai saindo. Defende mais o Gonzales. Olho da Barbie. Toca aqui na frente. Olho de vidro. Toma de chute por trás. Mas tudo isso que você vê está valendo. Ali o Abitucu marca a foto ali em cima do Dandan. Foda mais o time do PS. Elias. A bola vai fazer demais. Vai saindo. Josivaldo Lima lá em Manaus. André Luiz da Silva. Em Tucumano para... Sobe ali o... O Buzum. Giovani bateu. Daniel Sam. Bate de novo. Daniel Sam. Giovani. Escorregou. Vem Daniel Sam. Vem bate. Tira. Bateu. Bateu para fora. Uma pancada. Sobe, Gonzales. Hamilton. Bateu de criação. Bateu. Bateu para longe. Semifinal aqui na tela da TV. Tudo na Copa. Inimigos da bola. PSI. Que joga de vermelho. Cinco. Falência. Que joga de amarelo. Três. Juninho. Toma ele. Puxado ali pela cueca. O Abitucu marca a foto. A fera com... Elias Vieira. Também acompanhando ao vivo. Valdo Ribeiro. Isso é semifinal. Mirão. Tocou a Milton. Puxou para a direita. Vem batido. Defende a lenda, Gonzales. A lenda, Gonzales. Aí o paredão do time do PSI. Vamos ali para a galera que está ali na arquibancada. O Alexandre. Tem o Zequinha. Tem o Fernando. Tem a fera Zé Martins. Tem o Verminor. Tem o Luciano. Tem o Daniel Rato. Tem ele ali. Cabeça de Rolon. Tem o Priquitinho que está ali olhando para o Zequinha. O Zequinha olhando para o Priquitinho. Bola vai saindo ali. Bola para o Gonzales. Gonzales. Sobe. Matheus Cabeção. Mirão. Subiu. Ganhou. Perdeu. Toma ali de chapéu. Bate de cota. Tira ali. Olho da Barbie dando uma de zagueiro. Buzum. Daniel Santa Bela. Olho da... Olho de... Olho da Barbie se atrapalha ali junto com o Danão. A bola vai ficando. Genilson Duarte. Daniel Freitas em Brasília. Distrito Federal. Gonzales está pegando tudo. Estamos trabalhando em nome de Goldbetes. A maior casa de aposta da região. E na Goldbetes lá. Lá de Betão. Guaracelba do Norte. Vaz Luz Espinho. A Goldbetes. A maior casa de aposta da região. Goten. Estamos trabalhando em nome de Cadoste de Guaracelba do Norte. Fazendo fatamento para o seu time. Camisas personalizadas. É na Cadoste de Guaracelba do Norte. Estamos trabalhando em nome de... Nosso posto de Crotá. Nossa cervejaria. Nosso bairro. Nossa cervejaria de Guaracelba do Norte. Sempre com aquela grande promoção. Você abastece o carro. Sua moto. Ligão. Copou para concorrer moto. Zero quilômetro. Nosso posto de Crotá. Sobe ali. Zé Zé Comedor de Biscoita. A bola sobra aqui com o goleirão em Guano. Aluzão para o Guariba. Está chegando ali. E a fera é vando. Estão chegando ali. Mostrou para a galera lá que é amigo do Guariba. Esqueci o nome. Esse que está ali para o time do Fólen. Se é Mohamed Awari. O rei dos três dedos. Bate direto. Defende ali o goleirão Gonzalez. Dandam. Tocou no meio. Toca errado. Tá bela. Dandam de novo. Pode dar uma bomba na cara do Gotenks. Bate o defende o goleirão em Guano. Gotenks não tem o nome. Minha bola corre muito. Sobe Buzu. Bola corre muito. Vai ficando aqui nos pés do Daniel Sam. Fez a proteção. Tudo isso que você vê está valendo. Isso é a Arena Repetidora. Isso é o maior palco do futebol mundial. Defende o goleirão. Defende o goleirão. Se meia alguma coisa. Ayrton Leal. Galera, estou mandando aqui os alôs de quem aparece aqui. Não é todos os comentários que aparecem não. Juninho. Foi atropelando ali neblina. Chega duro. Um alôs para o Biu. O maior empresário da Ayrton Leal. Mas está chegando ali a fera Biu. Biu já ali na sua motinha ali. A fera Biu. Regime. É de volta alguma coisa. Monteiro Everton. Tira a Gonzalez. Mirão. Puxou para a direita. Pode vir batida. Gira. Chega duro ali o Danã. Um árbitro com marca forte em cima do Mirão. Que vai para cima do time do Falência. Chega aos 10 minutos desse segundo tempo. O time do PSI vai chegar na grande final contra o time do Real Matismo. Ali o árbitro com o da carta amarelo para o Neblina. Cartão amarelo para o Gonzalez também. A fera agora começou a aplicar ali cartão para todo mundo na fera com o Glauber Freitas. O Biu sumiu dos grupos, galera. Galera zoando aí a fera Biu. Ele sumiu dos grupos. Matheus Cabeção sobe. Juninho defende mais o Gonzalez. Joga daqui com o Danã. Tem o Gotenks da fusão. Errado a bola sobrou. O Gotenks. Deu aquela furada ali. A zaga do time do Falência. Daniel San. Pode vir batida. Bateu ali o gol. Gol. É dele, dele, dele. Sempre ele, Daniel. São craque de camisa número 3. Vai abrindo longa vantagem. E o time do PSI vai chegar na grande final contra o time do Real Matismo. 6 a 3. É o placar do jogo agora. A gente também trabalhando em nome de Davi Contrações em Crota. Que é reformar o corto I. É na Davi Contrações lá em Crota. Lá fazemos aluguel de máquinas para suas obras. É na Davi Contrações em Crota. Também estamos trabalhando em nome de Chácara dos Paredões. Quer curtir música boa? Cê vê de gelada, mulher bonita e homem feio. É na Chácara dos Paredões de Betânia. Todo fim de semana com aquela grande atração. Só lá na Chácara dos Paredões. Daniel San. Bate cruzado. Tira mais um goleira em Guana. Chega ali o olho de vírus. Chega duro por trás do Neblina. Deu. Tome de chute. Tudo isso que você vê está valendo. Falta do Deu ali. O árbitro com o cima do lance marca falta. Também estamos trabalhando em nome de Clube Maranata de Betânia. Seu fim parece um gambá. Não quer tomar banho. Está fedendo em casa. Acabe seus problemas. Leve ele lá no Clube Maranata de Betânia. Jogue das piscinas. E se divirta lá no Clube Maranata de Betânia. Organização João Morra por Mirão. Bateu. Defende o goleirão. Gonzalo Morra Melhori. Deu um coicinela. Passou. Girou. Chega ali o zagueirão. O zagueirão. Toma ele de chute por trás ali. É foda o barulho de vidro falência. Muita... Morra Melhori. Vai engolir o cu. Foda ali o barulho de vidro falência. Mirão. Bate uma bola esplendida na barreira. Hamilton. Passou. Chega Neblina. Neblina de novo. Pode ir batendo gol. Toma ele de chute por trás. Eles são irmãos, galera. É irmão ali o Hamilton. Neblina. Filho do Mohamed Oari. Lucas Vieira. Nós vamos para o Mike Couto. Também ocupando ao vivo. Aeronaldo Araújo. Robson Leite. Leonardo Castanho. Foda ali para o time do PSI. Neblina jogando o segundo pau. Olho da Barbie. Subiu. Defende o goleirão. Iguana. Camisa 10. É o craque do time. É o Iguana, que é o goleiro. Iguana jogando o gramado. Vem batida. Tira o goleirão. Gonzalez vem pegando tudo. Mirão bateu. Bateu. Bateu para fora. Hoje não é dia do falência. Falência vem perdendo uma chance atrás da outra. Também estamos trabalhando. Samuel Celulares em Grota. Lá nós vamos celulares. Vendemos celulares novos e ousados. Também trabalhamos com conceito no modo geral. Estamos localizados na rua Travessa Baurim. Número 114. No centro de Crota. Samuel Celulares em Crota. Construiu de Betânia. Quer reformar o Construí. É na Construí. Lá em Betânia. Lá na Construí. Temos telha da Jota, cimento, brita, leia, grossa, leia, fina. Tudo lá na Construí. Entregaremos diretamente no local de sua obra. É na Construí. Agora sim. Vamos para o jogo. Já falamos com todos os nossos patrocinadores. Agora vamos ver aqui no segundo pau. Tira ali o Giovanni. Juninho dominando os osso. Ele que pesa 30 quilos. 29. É só osso. E a fera Juninho. Camisa 9. Amílito. Tirou. Chega o olho da Barbie. Bota. Brescante. 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 Esse aqui vai para cima. Perdendo de 6 a 3. Lá vai ele ali. A fera morra. Médio a orelha. Especialista no 3 dedos. Lá. Vega o 3 dedos perigoso dele. Joga no segundo pau. Mais um nos braços do goleirão. O Gonzalez. Deixa de jeito. É fácil. Daniel San. Olho de vidro. Giovanni. Bateu. Bateu para longe. Defende o goleirão. Gozado com tranquilidade. Goleira. Sai do time do PSI. Amando Vaqueiro. Também acompanhar o vivo. Lucas Vieira. Dandam. Mirão. Mirão foi puxado ali pelos cabelos. O arco deixou que seguir. Neblina. Bateu. Olha o gol. Gol. Foi. Foi. Neblina. O craque de camisa número 10. Bate no cantinho do goleirão. Iguanatá. Virando um chocolate. Do time do. Do PSI para cima do Falência. 7x3 é o placar do jogo. Vai chegar na final. Está chegando na grande final. O time do PSI. Zezinho comendo de biscoito. Bota velocidade ali. Chega jovem ali na marcação. Irmão. Moro. Moro. O Paralini. Rodrigues. Irmão do Zezinho. Comendo de biscoito. Neidiane. Fortuna. Mandando ligar o refletor. Vem. Batida. Uma pancada no poste. Pancada no poste aí do... Do time do PSI. Chega ali o Dandam. Olho da Babi. Não tem o domínio. A bola cai. Vai saindo. Bola para o goleirão. Rodrigo Alves. Mandando um alozão aí. Marcos Lima. Também acompanhando ao vivo. Dá um milho de carrinho ali só na perna. Bola para o goleirão. Gonzaga segue sem pressa. Chega aqui aos 16 minutos desse... Desse segundo tempo. O time do Gonzaga segue vencendo de 7 a 3. Opa, opa, opa. Giovani. Vai de uma vez. Vai. Vai. Vai que nem vou para cima dele. Giovani ali. Tomou uma linda caneta da fera. Daniel Sanz. Zezinho com o beijão de biscoito. Lá e veio ali de novo. Virou o passeio. Virou o passeio. Aí é mole. Bate. A bola explode no poste. Bola para o time do Falen. Esse Juninho. Juninho ali se pressa. Algum levanta a cabeça. Bate para frente. Sobe Zezinho com o beijão de biscoito. Defende mais um goleirão iguana. Moza Félix. Também ocupando ao vivo. Fernando Oliar. Juninho. Vem em baixo. Tira. Gonzaga. Falhou. Morra melhor ali. Pressão. Tira Buzú. Matheus Cabeção. Sobe Daniel Sanfoi. Atropelada ali. O ato marca fora em cima do Matheus. Falta ali para o time do Falência. Galera, a gente quer agradecer essa rapaziada que está ocupando ao vivo. A grande semifinal. Final próxima semana. Até agora está dando PSI. Contra o time do Real Matismo. Bate a bola. Explode na barreira. Chega ali. Abriu. Olho da Barbie. Lá e vem mais gol. Deu aquela cochilada. Aí é gol. Aí é gol. É o gol dado. Gol. Foi. 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 E o craque de camisa número 10. Um chocolate do PSI por acima do time do Falência. Oito a três. É o placar do jogo. Juninho bateu ali. Afasta o perigazaga do time do PSI. Dezessete minutos desse segundo tempo. O jogo segue. Oito a três. Mohamed Al-Ari. Mohamed Al-Ari bate, bate para longe. Valdemir Américo também ocupando ao vivo. Wesley Deodato. Lua Mota. Vamos para o Lua Mota. Está deixando aí os comentários aí. Do placar do jogo. Deve já que o goleirão é igual. O Goteco já deixou dois gols, galera. Segue nós lá no Instagram. Tem o Instagram da TV Sem Futuro. TV Sem Futuro Oficial. Tem o meu Instagram. Moraes 23. E tem o do Gonzalez Alenda. Giovani Souza também ocupando ao vivo. Giovani Palhano. Valiano Marco Antônio Santos. Mohamed Al-Ari defende mais um do Gonzalez. Neblina no mano a mano. Com o olho de vidro. Neblina bateu a bola. Explodindo o poste. Tirou. Daniel Sam pode vir mais gol. Puxou ali. Vem batida. Olha o gol. Gol. É dele, dele, dele. Sempre ele. Daniel Sam. Craque de camisa número três. 9x3. É o placar do jogo. Que chocolate aí. Do time do PSI para cima do Falência. Pelo amor de Deus. Bora Bill. Ali a fera Bill. Acaba pelo amor de Deus. Acaba lá. Bora Zavarinho. Ô rapa. Bora Zavarinho. Deputado do Caveirinho. Ele também que é patrocinador da TV Sem Futuro. E a fera deputado do Caveirinho. Homem forte do futebol. Madonna. Nossa região. Deputado do Caveirinho. Juninho. Cua em cima do nosso ali. A pita. Cua tá ligada. Se não jogar a fera cu. Rogério Belarmino. É foda ali para o time do Falência. Juninho tá com o braço na bola ali. O cu deixou conseguir. Toma ali. Carta ali para o Juninho. Mirão. Toma ali. Bicuda para o alto. Defende ali o goleiro. O goleiro. Passou, ganhou. Defende mais uma lenda. Jogando muito a bola do time do PSI. Olho da Barbie. Tocou no goleiro. Espintou o goleiro. Fez aqui o goleiro. Agora a bola vai saindo. Fez a proteção aqui. O goleiro. Agora sai ali com o Hamilton. Bateu. Bateu para fora. A bola é igual o remédio. Só procura os doentes. A bola vai diretamente lá do Bil. Bora Bil. Ali a fera Bil. Ele tá triste, desolado. Sumiu lá do WhatsApp a fera Bil. Cortaram a internet dele. Toma ali de chute por trás. Dandam. Chega ali a Bito na marcação. 19 minutos desse. Segundo tempo. O jogo segue 9 a 3. Para o PS Juninho. Toma ali de bicuda ali para o alto com o Buzu. Danielson. Giovanni Marcellino fez a proteção. Jogando muita bola a fera. Giovanni Marcellino. Iguana. Joga rápido. Final de jogo. O time do Gonzalez vai para a grande final contra o reumatismo. Próxima sexta-feira, possivelmente, galera. A gente vai analisar. Depois a gente divulga aí. Segue nós lá no nosso Instagram. Nosso Facebook. E aí a gente vai divulgar o dia da grande final entre PSI contra o time do Real Matismo. TV sem futuro. Onde o futuro é a morte e até nunca.